Mandaram uma pergunta aqui, em relação a motores, obviamente, né? Ainda bem, pergunta. Foi sobre o Caim. Qual o motor Pinocchi mais... zoeira. Qual o motor vocês mais tiveram contato? E desse motor, qual que vocês mais gostaram de montar, de trabalhar? Seja por questão de facilidade, de recurso de preparo, sei lá. Qual o motor que vocês mais têm simpatia em pegar e montar? Eu acho que ele vai falar dos GM8-válvula. Olha, eu ia falar do AP. Mas eu curto a linha vocacional. Mas GM, pra mim, da família 2, tá? 2.0, 2.2. 2.2, 2.4, eu já não gosto. É muito pesadão, parece. Não, pra te falar a verdade, eu acho que um virabrequim que sumiu do mapa é um 2.2. Você vai procurar um virabrequim 2.2, não existe. Você tá atrás de uma biela, o cara fala assim, não, me dá um rim que eu te dou uma biela. Nesse nível, assim? Ele dá uma valorizada muito fora comparado com o 2.0, sabe? O 2.0, tipo, é um salto muito grande pra não ter tanta coisa. E de rendimento é basicamente... É, exato. E o 2.4 é o pior. Tudo que eu falei do 2.2 é o dobro. Sim. Você entendeu? Então, moral da história, eu, meu, dependendo de mim, o 2.0, eu gosto do... É um defeito do motor, seria o tucho hidráulico pra preparação. Sim. Mas eu tive um ômega 2.0, tucho hidráulico ainda, rodava com um quilo, e eu fui feliz por cinco anos sem aquilo ter quebrado na minha mão. Legal. E eu castigava o motor numa Castelo Branco, de tipo assim, jogar uma quinta, espetar um quilo, álcool no álcool. Era a pista, o carro era original no álcool. Você sabe aqui você catar a subida no começo dela a 120 km por hora, e você acelerar e ter que, no meio da subida, você ou desengatar o carro, ou você tirar o pé do acelerador, reduzir. No meio da subida, porque acabou. Acabou câmbio, velocidade, motor, acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Você fala assim, eu vou aonde agora? Pra lua? Isso eu tô falando de um carro, de uma pessoa normal. Sim. Tá? Não tinha preparação de freio, a embreagem era uma embreagem comum, não era uma embreagem de cerâmica, comprei uma embreagem zero, o Nacioli, espetei lá, diferencial era normal, um joguinho de pneu, balanceamento, alinhamento. Na época não tinha programável, era nos HPI. Não tinha? Não. Era HPI dosadorzinha. Ele vendeu esse carro mais ou menos, acho que em 2009. Vendi por causa do controlar. Puta merda. Por causa do controlar. E poucos anos depois de 2009, morreu o controlar. Já, três, quatro anos depois morreu e eu me arrependo até hoje. Você sabe do paradeiro desse carro? Sei, porque a gente que falou a placa num outro podcast, e um cara do Detran tava assistindo e mandou a fita toda. Caralho, que louco, velho. Eu tenho um histórico inteiro do carro. Eu sei onde ele tá, eu sei todos os donos do carro, eu tenho a fichinha, eu sei... Ele tá em São Paulo ainda, não? Não, ele tá no interior. Interior. Tá no interior. São Paulo. Não, é interior de São Paulo. Tá. Mas falta coragem agora. É, agora, na verdade... Depois de terminar a casa, fala aí, dá pra ir atrás disso aí. Na verdade, pra você não rola mais, né? Águas passadas, não adianta mais, já foi. Na época que você tinha, foi bom e passou. O que era gostoso, que era o seguinte, né? Era álcool no álcool. Então de manhã cedo você dava, no dia frio... É meia volta, né? A hora que você dava na partida, que o motor de arranque começava a dar partida, a gente que é mais ligado em carro, você já ouvia a partida fria. Você já engatava ré, manobrava o carro e saia da garagem, acabou. Pra geração up TSI, meu, carro tem misto quente, meu. O que é álcool no álcool? Explica aí pra galera. Ah, é o carro que nasceu pra funcionar só álcool, e aí ele tem aquela taxa alta de álcool, e você vai lá e turbina ele no álcool ainda. E todo mundo falava pra mim, ah, mas você tem que destachar, você tem que colocar pistola... Ih, eu quero o carro, a origem do álcool. Pega o doc e fala, caralho, tá no meu nome, eu faço o que eu quero com essa porra. E eu vou falar a verdade pra você, eu só vi aquele carro cantar pneu na minha mão uma única vez, que foi numa subidinha besta, que eu passei do lado... O cara vinha tão devagar, mas tão devagar, que eu falei, como é que eu vou passar esse cara? E ele vinha e foi, e foi, e foi. Daí a pouco, a hora que chegou na lombada, que ele reduziu bastante pra passar na lombada, eu passei na lombada, estiquei a primeira, a hora que eu joguei a segunda... Ah, vai embora. Mas eu também, ele não cantou, ele distracionou a 170 por hora do lado de uma BM, num subidão também, que foi agora sai da minha frente. A hora que ele saiu... É torque de graça. De graça. Mais uns 2-0. Tração traseira ainda. E o pior... Dia molhado, a pista meio molhada. Eu pisei muito forte na... Eu tava o quê? Você tava 170? Devia estar aí por volta de uns 4.000 RPM, 4.500 RPM. Amigão, a turbina veio assim. Foi. Ele usava uma turbina pequena também, era a fria 0.50 e a quente 0.36. Nossa. Caralho, velho. Num 2-0. Minha nossa senhora. Aí é espeto mesmo. Era espeto tudo o que dava, mas eu gostava do... Você tem taxa pra caramba e uma turbina minúscula, então... Robinho, eu nunca passei de 5.000 RPM. Sério? Sério. Porque eu não gostava. Pra mim, deu. 5.000 tava bom. Qualquer carro... Se você falar pra mim, vai virar 9.000. Ah, vira porque você quer. Vira porque você quer virar. Porque a 9.000, eu tô falando, vem, Bielinha, vem. Ele tá tudo conspirando contra a biela, velho. Esse é o fato. Tirando os VTI, né? Que os VTI gostam, né? Não, mas ele tá conspirando contra a biela. Tem muito carro que gira muito mais... Tem carro que gira 12, Paulo. O seu gira 8, original. É, 8.400, é. É um galante. É, eu já até achei um cara que eles montaram o motor. Vou vender um motor pra um cara aí. Mas tá, tá tudo tranquilo. É, eu já até achei um cara aí.